Olá pessoal, Toboco aqui. Hoje será o resumo das notícias de terça, quarta, quinta e sexta-feira, além do que vai acontecer de eventos neste final de semana. Vamos começar pelas promoções que estão acontecendo neste momento. Na parte de campeões e skins, temos do dia 22 de setembro até o dia 24 de setembro os campeões Lulu, Warwick e Twisted Fate pela metade do preço. Nas skins, Renekton Fúria Sanguinária, Karma Flor de Cerejeira e Gankplunk Marujo, também pela metade do preço. Falando de promoção, foi anunciada a redução dos valores e Riot Points dos campeões Ramos, Trundle, Swain e Caçadinho. Voltando a falar sobre skins, hoje foi lançada a skin Gragas Oktoberfest por 975 Riot Points. Também hoje foi anunciado o prêmio para quem seguir o Facebook do League of Legends Brasil. Você receberá a campeã Ashe e a skin Ashe Britânia. O Facebook do LoL Brasil está na descrição. No servidor PBE, foi apresentada as mudanças visuais da Soraka e as novas skins Sultão Tridamere e Penta Kill Olaf. Além disso, mudança no visual das sentinelas. Também tivemos as habilidades do novo campeão, chamado Kha'Zix, apresentado. A notícia traduzida com imagens das skills está na descrição. Sobre o novo sistema de honra, veja algumas imagens de como está ficando. A notícia sobre o sistema de honra está na descrição do vídeo. O sistema de reembolso foi implementado no servidor NA. Para o cliente brasileiro, não há data oficial de lançamento para a funcionalidade. A tão aguardada segunda janela de transferência começou. O link para você realizar a transferência está na descrição. Notícia curiosa sobre o elo. O jogador europeu Foreign Lord alcançou a incrível marca de 3 mil de elo no solo kill. Isso mesmo. Na verdade, 3 mil e 2, mais precisamente. Falando sobre o competitivo, neste final de semana teremos a quarta classificatória para o campeonato brasileiro Riot Games que vai ocorrer na Brasil Game Show. PEN Game e Insight e Esports estão garantidos por terem vencido a primeira e segunda classificatória respectivamente. Diferente das outras etapas, a classificatória terá três dias de duração. E a partir das quartas de final será uma tabela com dupla eliminação. No sábado, a transmissão inicia às 13h30, no domingo às 13h e segunda-feira em horário a definir. O link da stream está na descrição. A dupla de caster será Toboco e Leon Butcher. Pela Brasil Game League desta semana, o time da Insight e Esports venceu o confronto melhor de 3 por 2x1 contra o time da PEN Game. Porém, na quinta-feira em um showmatch organizado pela ESL Brasil, o time da PEN venceu a Insight por 1x0. A parte triste para o competitivo nesta semana foi o cancelamento da IEM China. Devido a tensões entre China e Japão, o evento que ocorreria a etapa foi cancelado. A ESL garantiu que nesta temporada ainda terá um campeonato na Ásia. É isso pessoal, dê um gostei no vídeo, favorite e inscreva-se no canal e ajude o Toboco. Além disso, deixe sua crítica, sugestão, ideia e apoio nos comentários. Também fiquem de olho no portal Liga dos Fãs que está com o link na descrição do vídeo e fique por dentro das notícias do LoL em primeira mão. Até o próximo vídeo.